Hoje viemos conhecer a Barbearia Brácara e a Mel Clothes. Aqui na Travessa António Menissi Malheiro, encontramos num só espaço uma barbearia, onde a tradição encontra o contemporâneo e ainda uma loja de roupa marcada pelas tendências e pela modernidade. Vamos conhecer? Não fizemos só o conceito de barbearia, mas também sim o conceito de loja de roupa feminina e masculina. Nós temos os serviços de corte, tanto para jovem, para adultos. Temos serviços de barboterapia, coloração e descoleração. A decoração foi o conceito de lá está eu ser jogador da bola. O nome Brácara também veio derivado de eu ter jogado à bola no Braga. Por isso, os quadros de jogador da bola, o conceito mais também desportivo, depois dos serviços que nós temos de corte, as pessoas podem estar aqui na sala de espera, que a gente diz, suposta sala de espera, onde temos o serviço de Playstation. Foi criar uma coisa que me levasse um pouco também à minha infância de jogador da bola e à minha trajetória profissional, onde iniciei a minha profissão de barbeiro e foi mais por aí. Sou a proprietária também aqui com o meu marido deste novo estabelecimento. A Mel Clothes surgiu aqui em parte porque basicamente conseguimos um espaço de dois andares, ao qual aqui o conceito inicial seria mesmo a barbearia Brácara. Uma vez que temos dois andares, colocamos aqui a Mel Clothes, é uma loja online que já iniciou há três anos atrás, na altura da pandemia, e ao qual também queremos dar continuidade e, claro, foi um dois em um. Na Mel Clothes surgiu aqui uma marca de roupa que é uma marca portuguesa que se estreou aqui, que é a Baezero, é uma marca de homem, ou seja, de forma a que o homem venha à barbearia, também aproveite para fazer aqui algumas das suas compras a nível de vestuário.